Pois é, pessoal, agora é oficial, hein? O Haddad falou que não ia ter isso, mas agora o Lula já falou e já saiu em tudo quanto é lugar. Assim, o Brasil vai buscar uma moeda comum com a Argentina, algo que não tem nenhuma necessidade pra gente, que não ajuda o Brasil em absolutamente nada e vai servir, evidentemente, pro Brasil pagar a conta da dívida argentina do estado inchado da Argentina, né? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por que saudade do Peter de Sunguinha. Peter arruma esse login bugado e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, essa notícia não é nova, tá, gente? A gente já falou sobre ela até antes da eleição, antes da posse do Lula, que havia essa ideia do Lula de criar uma moeda comum do Mercosul e coisa e tal, uma moeda comum, principalmente pra quê? Pra resgatar a Argentina. Falei pra vocês lá atrás, o Alberto Fernandes perdeu completamente a governabilidade na Argentina. A Argentina está quebrada, completamente quebrada. O que manteve ele no poder foi a expectativa do Lula ganhar a eleição aqui e eles receberem essa ajuda. E é o que eles estão querendo caminhar aqui, que eles estão querendo chegar neste ponto, né? E, bom, a gente já fez essa notícia outras vezes, aí depois o Haddad desmentiu. O Haddad falou que não tinha. Lembra aqui, ó? O pessoal da Oeste está lembrando aqui, ó. Anúncio contradiz as recentes declarações do Haddad sobre o tema. Só mostra, mais uma vez, que Haddad é um poste, né? O Haddad não manda é nada. Ele tá lá na cadeira do Ministério da Economia pra não fazer absolutamente nada. Tá sentado lá, uma peça decorativa por ali. Enfim, o Lula já falou lá, já tá oficial, já tá aqui, ó, com o Financial Times, já tá dizendo isso. Por quê? E quem tá divulgando aqui, se você olhar aqui, ó, sai o primeiro aqui, ó, perfil, um jornal argentino. Foi onde saiu a declaração do Carlos Massa e não sei o que lá e não sei o que lá, falando que é o início de um caminho e coisa e tal. Por que que é a Argentina que tá perseguindo isso? Pelo óbvio, interessa pra Argentina isso, pro Brasil não interessa absolutamente nada. A Argentina tá quebrada, tá usando esse anúncio aqui pra tentar trazer ânimo pra economia deles, né? Que não, que vamos conseguir, não sei o que lá, que a Argentina agora, com a ajuda do Brasil, a moeda comum e coisa e tal como o Brasil, que vai criar o segundo maior bloco monetário do mundo e não sei o que lá. E eles explicam que ainda estão preparando a coisa. Até aqui no Financial Times, as declarações são todas do Sérgio Massa, que é o super-ministro da economia lá na Argentina, né? É tudo dele, não tem mais nada do... o Lula mal fala aqui, o Lula só concorda com o que eles estão falando. Ou seja, tá claramente... por que que é a Argentina que tá querendo falar tanto sobre isso, que tá deixando isso tão claro, né? Porque é lógico, é eles que estão precisando disso. O Brasil, bem ou mal, recentemente, em 2022, o real foi a moeda que mais se valorizou em 2022. Não, não é a segunda, não. Foi a que mais se valorizou, porque a valorização do rublo, que na visão deles aqui foi a que mais se valorizou em 2022, é falsa. Eu expliquei isso, por que que aquela valorização do rublo é falsa, num vídeo lá no Visão Libertária, né? Se as sanções estão funcionando, por que que o rublo subiu de valor? E eu explico que, na verdade, o mercado de rublo não existe mais, deixou de existir. O que tem é uma pequena quantidade de trocas entre empresas russas só. Não existe mais mercado de rublo, de fato, né? Então, por isso que o rublo agora é controlado pelo governo. O governo bota o valor que ele quiser lá, o governo do Putin. Se tiver alguma dúvida, vê lá no Visão Libertária isso. Então, essa valorização do rublo, esquece. O real foi a moeda que mais se valorizou em 2022. E por que isso? Porque Bolsonaro retomou o caminho que tinha começado lá com o Fernando Henrique Cardoso, lá atrás. Aí o PT quebrou a parada toda, mas aí Bolsonaro retomou, Temer também retomou, que é a questão de você diminuir o tamanho do Estado. O Estado, ele é um peso pra sociedade. Ele é um parasita pra sociedade. Ele não traz nada de positivo pra sociedade, ele só suga valor da sociedade. Não tem absolutamente nada que o Estado possa fazer pra melhorar a sociedade. Então, pelo menos quando você diminui esse peso, a sociedade funciona melhor, a economia funciona melhor. E assim, o Bolsonaro fez isso durante o governo dele. O Brasil cresceu. O Brasil, apesar da pandemia, apesar de crises gravíssimas, o Brasil cresceu economicamente, estava bem posicionado na economia mundial. Então, é essa situação diferente da Argentina. A Argentina, em 2019, o primeiro Macri, não conseguiu fazer reformas muito estruturais lá. O problema da Argentina, a gente já falou aqui várias vezes nos vídeos sobre a inflação, é exatamente o problema do Brasil na década de 1980. Eles não conseguiram superar isso até hoje. Que é, o Estado é grande, o Estado não tem arrecadação suficiente pra manter todos os funcionários, todos os benefícios que paga, tudo que ele tem que pagar. Então, o que ele faz? Ele imprime dinheiro pra pagar isso, pessoal. Isso causa inflação. O ponto é esse. E a questão é, lá na Argentina, eles não conseguem diminuir o tamanho do Estado. É difícil mesmo. Mas a esquerda não quer diminuir o tamanho do Estado. A esquerda não tá nem aí pra inflação. A inflação não prejudica tanto assim o governo. Só que, qual que é o problema da Argentina? A situação lá ficou tão ruim, que eles começaram a ter déficit em dólar. Eles não têm muitos produtos pra exportação, como é o caso do Brasil. O Brasil exporta muito alimento, o Brasil exporta muito minério, muita coisa. Então, o Brasil tem uma balança que ainda é positiva em termos econômicos. Então, a gente tem dólares. A Argentina, ela tem uma inflação enorme, ela não tem dólar pra pagar a dívida dela. Esse que é o problema, porque as exportações que ela tem não bancam o quanto ela importa. Então, ela não tem esse diferencial. Qual que é a solução pro pessoal de lá? Diminuir o tamanho do Estado? Fazer como o Brasil fez aqui, na época do Fernando Henrique Cardoso, que foi aumentar os impostos muito e diminuir o tamanho do Estado? Não, eles não querem fazer isso lá. Eles preferem muito mais contaminar o Brasil. Vão fazer um banco central único, que lógico, como a situação na Argentina é trágica, vai acabar funcionando como um sifão de recursos do Brasil pra Argentina. É isso, é isso. É o que eu falei pra vocês. Olha só, moeda comum não é uma ideia ruim por si só. Acho que é uma ideia bacana. Lá na Europa, por exemplo, funcionou muito bem. Você tem um monte de países ali, você pode usar o euro em qualquer país daqueles. É realmente uma simplificação muito grande. Agiliza o comércio, facilita compra e venda e coisa e tal. É um monte de vantagem você usar o euro, uma moeda comum, numa região. O problema todo, e isso até o pessoal lá da Europa sentiu, é quando você tem países perdulares. Você tem países que estão realmente mal das pernas. Então, lá na Europa, eles já tiveram algumas crises, com a Grécia, Portugal teve uma época que estava preocupante também, a Itália, vários outros países lá tiveram problemas com essa questão de serem países que gastam muito dinheiro, o governo gasta muito dinheiro, não consegue gerar receita o suficiente. Isso sempre é a mesma coisa. É governo grande demais. O governo precisa diminuir de tamanho. Mas o governo não quer, o governo quer aumentar de tamanho, não quer diminuir de tamanho. É muito doloroso pra ele cortar na própria carne. Então, é o que acaba acontecendo nessa situação. E aí, a Argentina, aqui na Argentina, Brasil e Argentina, tem esse problema. Por quê? Primeiro que, embora o Brasil esteja melhor que a Argentina, graças ao governo Bolsonaro e coisa e tal, não está tão melhor assim. Se você olhar, olha só, o real foi a moeda que mais valorizou em 2022, mas este ano, o real foi a moeda que mais se desvalorizou no mundo nessa semana. No governo Lula, ela está desvalorizando, por motivos óbvios, porque o pessoal olha para a situação do Brasil e vê que o governo está perdido. Está falando em gastar mais, em aumentar de tamanho, em fazer mais um monte de coisa. E sabe que isso vai dar problema. O Brasil não é uma economia tão forte assim quanto se quer fazer crer. Ela estava crescendo, ela estava aumentando. E você ainda junta com isso aí várias demissões que estão acontecendo, uma possível crise mundial que está vindo aí. A situação do Brasil não está tranquila, não. É lógico, é muito diferente da Argentina. A Argentina, o dólar da Argentina já caiu também esse... É lógico, lá na Argentina a coisa também está ruim. Até pior, talvez. O peso argentino já desvalorizou 56% no último ano. Então, assim, continua o problema do peso desvalorizando lá na Argentina. Então, você está pegando duas moedas, uma que está um pouquinho melhor, outra que está bem ruim. E está querendo fazer um negócio junto para quê? Lógico, para sifonar valores de uma economia para outra. Eu tenho a expectativa... Isso aqui tem um monte de desafio. Você tem que passar pelo Congresso Brasileiro, você tem que passar por um monte de aceite dentro até do Banco Central Brasileiro, que é independente agora. Então, eu tenho a expectativa de que isso aqui não vai sair do papel. E, na verdade, eles estão fazendo isso aqui para enganar investidor estrangeiro, para enganar o pessoal para investir na Argentina. A ideia deles é essa. lançar a ideia... Olha só, nós vamos ter uma moeda comum. Aproveite e investe aqui na Argentina, que a gente vai ter uma moeda comum com o Brasil lá na frente. O Brasil vai dar dinheiro para caramba para a gente. E aí a gente vai crescer. E aí você vai estar aqui na Argentina e vai melhorar a sua situação. E só esse anúncio pode ajudar a Argentina a se desafogar um pouco das dívidas. Mas eu, sinceramente, não acredito que isso passe. Isso é um projeto grande demais que eu acho que não tem saída lá na frente, né? Enfim, uma tristeza danada. É isso daí, galera. Vamos começar a trabalhar um pouco mais aí para você pagar a dívida dos argentinos, cara. É, vai ficar nas suas costas também pagar mais esse bagulho. Quem mandou o pessoal votar no Lula, né? Votaram no Lula, elegeram o Lula. A gente sabia que isso ia acontecer. Eu avisei que isso ia acontecer, né? O Lula voltou para ajudar os coleguinhas da América Latina tudo, quebrando o Brasil, ajudando os coleguinhas tudo e contando com a ajuda militar dos coleguinhas para se manter aqui de forma eterna, né? É o que ele vai tentar, mas não vai conseguir. A gente não vai deixar. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.